A Motorola já apresentou as famílias Moto G6 e E5 no Brasil em março mas ficou faltando o integrante mais modesto do grupo, o Moto E5 Play. A partir desta quarta-feira, dia 22, o dispositivo mais modesto e barato da empresa chega às prateleiras brasileiras com a versão mais light do sistema operacional do Google o Android Oreo versão Go. O TudoCelular já está com uma unidade do E5 Play na bancada e vamos apresentar as principais características do dispositivo para você a seguir além de avaliar previamente se o aparelho compensa. Com relação à caixa, é praticamente a mesma coisa que a gente já viu no Moto E5 que já testamos e analisamos aqui no canal. De diferente tem a bateria, que vem separada do aparelho e a ausência de um extrator da gaveta de chip, já que a traseira é removível. Com relação ao design, já não temos tanta semelhança assim dos modelos um pouco mais caros para este. A construção do E5 Play é toda de plástico fosco, ainda menos elegante do que o Moto E5 e E5 Plus que também possui a carcaça plástica, mas com aparência de melhor qualidade. O formato traz mais ou menos a mesma linha, mas as bordas frontais já ocupam bem mais espaço, por exemplo. Enfim, é um smartphone pensado para ser barato, e passa essa impressão mesmo. Com relação à tela, é menor que a dos outros modelos da Motorola para 2018, mas ainda traz a proporção 18 para 9. E para ajudar a manter um bom desempenho com hardware para lá de modesto, a resolução também é mais baixa do que dos outros Moto E5. O chipset utilizado no Moto E5 Play Go é o mesmo do Moto E5 e E5 Plus. O dispositivo traz menos memória RAM, por isso a opção pela versão mais leve do Android Oreo. Mas, no final das contas, o usuário ganha também em espaço. Apesar de trazer apenas 16 GB de armazenamento, o Oreo Go ocupa cerca de 25% desse espaço, sobrando bem mais para aplicativos, fotos e vídeos. No Moto E5, o sistema preenche cerca de 5,4 GB. Já no Play com o Oreo Go, são 3,9 GB, espaço suficiente para bastante foto e até alguns jogos. Quanto ao desempenho, inicialmente o aparelho apresenta boa fluidez. Claro que não segurou todos os aplicativos para a segunda volta de um teste prévio de velocidade que fizemos, mas era esperado para o hardware apresentado. Apesar de ser uma variante Play, o Moto E5 com Android Oreo Go traz bateria de apenas 2.100 mAh. Na caixa, nada de carregador Turbo Power também. Espera-se que a autonomia seja suficiente para o dia todo, por conta do sistema mais econômico, segundo o Google. Por se tratar de um dispositivo de entrada bastante modesto, o Moto E5 Play não oferece um conjunto de câmeras poderoso. Claro que já temos qualidade melhor do que as primeiras câmeras digitais, por exemplo. São câmeras para fotos de redes sociais, e olhe lá. De interessante, temos também a presença do modo manual no sensor frontal, algo raro entre os smartphones que testamos por aqui. Essa é uma função oferecida pela Motorola em todo o seu portfólio mais atual. Teste de gravação de vídeo com o Moto E5 Play versão Android Oreo Go E o grande destaque do Moto E5 Play com Android Oreo Go é o software. Já falamos sobre a versão mais leve do sistema operacional do Google antes, e até já mostramos alguns dispositivos lançados no Brasil com essa opção. Para quem não sabe, explicando por cima, o Android Oreo Go foi desenvolvido para rodar em smartphones mais modestos, suportando aparelhos a partir de 512 MB de RAM. No caso do E5 Play a gente já tem 1 GB de RAM, e até que a fluidez é bem ok. Além do sistema mais leve, os aplicativos do Google pré-instalados também são mais leves. Temos aqui YouTube, Google, Gmail, Maps e até assistente na versão Go. Fotos e Play Store ainda rodam na versão normal. E a Motorola incluiu o Files Go para ajudar os usuários a manterem o armazenamento interno sempre liberado ao máximo. No E5 Play Go não tem app da Motorola, ou seja, nada de ações e nada de notificações com a tela apagada. As vendas do Moto E5 Play versão Go já começaram em todo o Brasil. No site da fabricante e em lojas do varejo, o aparelho já pode ser encontrado a partir desta quarta-feira, 22 de agosto, ao preço sugerido de R$ 799. É, não é barato, mas é uma das opções mais em conta hoje no mercado brasileiro. Ao menos o funcionamento é bem satisfatório, pelo que vimos nesse primeiro momento com o dispositivo. O TudoCelular vai continuar testando o aparelho, que vai passar pelos testes de sempre. Bateria, desempenho, câmeras e tela. Então fique ligado por aqui que vamos destrinchar o aparelho, quesito a quesito, nos próximos dias. Mas e aí, o que você achou do preço do Moto E5 Play com Android Oreo Go? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular no YouTube. E acesse ainda o preview completo e intenso para mais informações sobre o dispositivo. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.